Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida no nome poderoso de Jesus. Nós começamos alguns vídeos sobre sonhos, falando sobre sonhos, falando sobre elementos dos sonhos, trazidos da parte de Deus através do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero falar um dos sonhos, um dos sonhos que eu acho que são um dos sonhos mais perigosos que o cristão ou uma pessoa circular que ainda não aceitou a Jesus pode ter. Um dos sonhos que para mim está em um nível muito alto de resistência espiritual, de ataque espiritual, que está ali numa linha realmente espiritual muito alta. Hoje eu quero falar sobre este sonho. Você fique aí, porque o que eu vou falar é algo que eu não vi ninguém falar ainda. É algo realmente profundo e espiritual. Hoje eu quero falar sobre sonhar com um javali. Sim, para mim, como eu disse a você, É um dos sonhos mais perigosos que eu posso descrever para você nos dias de hoje. Porque eu sei da atuação deste sonho, eu sei o potencial deste sonho, porque é um potencial num ataque, num nível espiritual muito alto. É diferente de sonhar com um porco. Um porco, nós sabemos que tem um significado de sujeira, de uma pessoa resistente, de uma pessoa que você muitas vezes perde tempo explicando algo para ela. Mas sonhar com um javali é um tipo de demônio mais resistente. É uma casta de demônios resistente, que quando ela vem para o confronto com você, ela vem realmente para destroçar, destruir, aniquilar, acabar com você. Então não é qualquer tipo de sonho. Não é qualquer tipo de animal. Este tipo de sonho com um javali é um dos sonhos mais perigosos. Em nome de Jesus, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo. Você que sabe que alguém sonhou com um javali, inviste vídeo para ela, porque este sonho é um sonho de alerta máximo. E ela pode estar correndo um sério perigo espiritual. Então compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like. E se você já sonhou ou conhece alguém que sonhou, e que se encaixa nas descrições que eu vou falar aqui hoje, eu peço que você deixe um comentário aí em nome de Jesus. Vamos lá. Por que que para mim é um dos sonhos mais perigosos? Porque, como eu disse a você, eu já vi o que acontece com pessoas que sonham com o javali. Uma certa vez, eu tinha uma equipe de oração. Eram eu e mais dois irmãos. E nós nos reuníamos para orar em comunhão, buscando a presença de Deus, por mais de Deus, por mais revelação de Deus, por coisas mais profundas de Deus para as nossas vidas. E num destes dias, eu tive um sonho. E neste sonho, eu via três javalis. Você ouviu? Três javalis vindo furiosos contra nossas vidas. Eu peço desculpa pelo barulho, os aviões passando. Mas, neste sonho, havia três javalis vindo com uma fúria imensa contra a nossa vida. E, no outro dia, eu me encontrei com eles para nós fazermos as nossas orações, aquela busca por Deus. E eu falei para eles, nesta noite o Senhor me mostrou, três javalis, vindo de encontro a nós com muita fúria. E, na época, eu era muito jovem, não entendia, mas eu sabia que aquilo era espiritual, mas não entendia o potencial daquele sonho. Não que Deus não possa nos livrar, não que Deus não tenha poder, entenda. E isso eu estou falando de algo espiritual profundo. E, quando eu falei isso com eles, nós oramos, buscamos a Deus, pedimos que Deus nos livrasse. Quando nós estávamos caminhando na rua, passou um veículo escrito, naquele veículo, estava escrito a frase, já valei. Era uma confirmação de Deus, era uma confirmação e nós três paralisamos. Nós ficamos paralisados por causa daquela palavra. Entendemos que Deus estava falando algo conosco naquele tempo. Há algum tempo se passou e aqueles irmãos sofreram um ataque furioso do inferno. Os dois ficaram muito tempo com depressão. Ficaram muito tempo abatidos e passaram por tratamento psicológico. E levou algum tempo para que eles se reerguessem. Anos depois que eles foram atacados, eu também fui atacado, acometido da mesma coisa. Uma fúria do inferno ao qual eu não conseguia nem mesmo conseguir dormir. A todo momento eu acordava com ataques furiosos do inimigo contra a minha vida. Mas por que ele ganha tanto poder? Por causa de ilegalidades. Naquele período eles se afastaram do Senhor. Eles se afastaram. E da mesma forma, com o passar do tempo, eu me afastei na minha juventude. E aquele ataque foi fulminante contra a nossa vida. E depois de muito tempo orando, buscando a Deus, eles se reergueram. Mas deixa eu te contar um detalhe. Eu orando, buscando a Deus incessante, para que aqueles ataques cessassem na nossa vida. Para que aqueles ataques cessassem na minha vida. O Senhor me deu um outro sonho. Depois de muito tempo, deu matando aquele javali. E eu consegui matar aquele javali. E eu matando aquele javali, a minha esposa servia um banquete daquele javali. Era uma vitória. Mas entenda que foi um combate muito extremo. Por isso eu digo para você, que você sonhou com javali. Não pare. Tenha uma vida de santidade. Tenha uma vida de retidão diante do Senhor. Porque realmente é algo maligno das trevas. É uma resistência. É uma casta de demônio. De um alto nível. De uma alta resistência. Você vê esses caçadores. Eles levam animais. Os animais morrem caçando javali. Porque ele demonstra uma fúria. Ele despedaça tudo o que ele encontra pela frente. E não foi diferente. E aqueles irmãos que nós orávamos. Depois daquele meu sonho, dias depois o Senhor me deu outro sonho. Falando a respeito deles. No sonho nós prendíamos aqueles javalis. Mas eu não via a morte daqueles javalis. Eu não via a morte deles. E eu vou dizer algo a vocês. Que até hoje eles sofrem retaliações espirituais. Alguns deles ainda sofrem quedas espirituais. Nas suas emoções. Com depressão. Ele se levanta. Ele cai novamente na depressão. Ele está sempre em um processo. Em um tratamento. Ele procura tratamento sim psicológico. Mas ele sempre está sofrendo porque ele não conseguiu que aquele animal, aquele espírito realmente fosse eliminado. Se você viu no sonho o javali vindo contra você ou estando no seu caminho. Eu digo a você. Não dê brecha. Viva uma vida em santidade, em retidão. Não é bom sonhar com o javali. Ah, mas eu vi o javali e passei a mão. Não é bom. É algo realmente infernal. Diabólico. Eu sei que se estendeu um pouco este vídeo. Mas eu queria realmente falar para você. Que alguns sonhos são mais terríveis do que os outros. São alertas máximos. Que nós não podemos nos descuidar. Que nós não podemos nos desprender. Nos distanciar de Deus. Que eu possa ter te abençoado de alguma maneira no dia de hoje. Que a sua casa possa estar revestida pelo sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, ele dê clareza a você. E se você tem sonhado, coloca o teu sonho aqui. Eu quero trazer a interpretação. Se inscreva no nosso canal. Para que esse canal se torne relevante. E alcance mais pessoas, mais vidas. Que estão sendo atacadas, sofrendo na mão do inimigo. Que eu possa ter te abençoado. Em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe este vídeo. Deixe aquele like e um comentário. Em nome de Jesus. Eu sei que há muitos símbolos. Há muitos sonhos. Que pessoas hoje estão aí sofrendo. E eu sei que há homens de Deus que trazem interpretação de sonho. Mas há também, há filhos das trevas trazendo uma ilusão. Trazendo, dizendo que é algo bom. Que é algo natural. Todo sonho, ele tem um significado. Também tem aqueles sonhos que nós sonhamos. Por estar desgastados. Nós estamos, dormimos de barriga cheia. Os sonhos da alma. Mas há sonhos que vêm da parte de Deus. Há sonhos que Deus está falando com você. Então saiba que Deus se comunica desde o tempo da antiguidade. Ele se revelou a faraó, um homem que se intitulava um Deus. Para trazer livramento para José e sua família e todo o povo de Israel. Então Deus continua falando. Até os dias de hoje, só nós estamos desapercebidos daquilo que Deus tem falado. Amém? Um abraço a você. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua casa. E até a próxima. E até a próxima.